Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série de Ark Primal Fear. Pessoal, vamos lá pra mais um vídeo. Olha só, hoje estamos aqui com o nosso convidado mais bizarro de todos, velho. Isso é muito bizarro, desculpa, é verdade. Essa máscara aqui... Sério, tira essa máscara. Nossa, velho. Essa máscara com essa mão gigante, velho, não dá, velho. Aê! Tá menos feio. Bom, gente, ó, hoje, galera, o meu cavalinho tá aqui... É meu esse aqui, né? É o meu fable? É o fable, é. Você tá do lado aqui de um fable unicórnio, velho. Caraca, é muito mais bonito o unicórnio. O unicórnio é top demais. Essa fumacinha aqui é fora de comum. Mas, Andrew, olha, eu tenho uma surpresa pra você e eu quero que você fique em choque. Essa aqui você vai ficar em choque. Ó, cuidado, hein? Não vai se assustar, beleza? Tá bom, vou sair daqui, hein? Ó, foi. Nossa! Caraca, olha isso aqui, velho. Tá muito bom, velho. Cuidado, hein? Cara, olha o titanobô, velho. Que surreal. Eu domei ela e nem testei, velho. Agora que eu lembrei que eu tava com ela aqui. Caraca. Só que ela é muito insana, velho. Ela é grossona, muito louca, né? Deixa eu ver o que ela faz aqui. Ela morde. Olha! É morde. Cuidado. Ah, eu achei que ela jogava... Não dá pra botar em cobra, né? Ou dá. Normalmente, não. Nossa, eu não sabia. Caraca, velho. Essa aqui que... Olha o tamanho dela, velho. Olha só, cara. Olha a grossura dela. Uma titanobô, né? Caraca. Eu tenho que morder... Uma... Anaconda, né? Uma conda? É. Caraca, eu esqueci o nome do que não. Cobra. Uma cobra. É. Pior que, olha... Basilisco? Caraca. É, tipo um basilisco. Chega aí, Parassauro. Aí, desmaia ele. Olha aí, ó. Olha o bote dela aqui, da hora, velho. É. 500? Ué. Caraca, ó. Aumenta muito rápido o torpor. Nossa. Olha o torpor dela, gente. Caraca, velho. Mil. Caraca, desmaiou. Desmaiou. Uh. O louco. Caramba, velho. Caraca, bateu no bicho aqui, tem mais vida. Mais torpor. Vamos lá, ó. Nossa. Ó, tem o estego ali, ó. É, não... O problema é que não vai dar o toro torpor. Hum... Não vai ter um bicho que tem bastante torpor aqui. É, nessa região aqui tá meio fraco aqui de bicho. Ó, tem um carno lá em cima. Mas o carno também não vai cair direto. É. Ó, tem um... Tem um raptor aqui com mais torpor do que aquela cobra. Fica aquele Parassauro, hein. Olha você, velho. É esse aqui que tá seguindo o... É... Não, não é esse. Ah, aliás, chega a ser. Ai. Caraca, eu consegui acertar ele. Nossa. Caraca, quantas vidas você tem? Tem 5 mil, eu acho. Ah, dá pra... Mas eu não consigo acertar ele, velho. Que horrível isso. Vou ver se ele bate em mim aqui. Ai, tem vindo de mim. Aí. Aí, já era. A picada fatal, quer ver? Picada fatal, né? Já era. Aí. Ó o velô nele, ó. O velô. Caraca. Tem 3.500, ó. Opa. Opa, ele aqui, ó. Ela tem pouca vida, gente. Afinal, é uma alfa, né? Ela é fraquinha. Mas... Legal, legal. Gostei do torpor. Vai lá. Foi, ó. Olha só. Vai, vai ficar aumentando, né, infinito. O problema é o dom que você vai levar, hein? Cuidado. Bom, deixa ele me atacar aí, porque ele tá errando. Aumenta muito rápido, né? Aumenta, velho, ó. 1.600. Caraca. 1.800 do torpor. Eita. Ó, dei mais uma picada e, teoricamente, ele vai cair. Só vou me afastar agora. Que top, cara. Ó, o bom é que ele nem me acerta, né? É verdade. Cai aí. Já era. Olha, esse é... Bom, né? Muito massa. Vou até dar mais, Civelona. Deixar ele atacando geral aí no meio. Oi, que susto. Oi, level alto. Ô, mas eu achei legal que ela é bonita, né? Ela é assustadora, velho. Muito anaconda mesmo. Caraca. Muito bom. Olha a cara dela. Aham. Show de bola. Mas é o seguinte, pessoal. Hoje eu queria domar essa criatura aqui que eu até havia falado pra vocês, que é o Rudolf. E o Andrew anda direto com ele, velho. Ele é muito rápido e tal. Ele é bem legal, ó. E... Eita, caraca. O bicho chega a dar um estalo, né? Então, né? E eu quero muito nesses aqui. Só que eu também tinha prometido pra vocês que eu ia domar o quê? Um... Eu sempre falo unicórnio, mas não é um unicórnio. É um Pegasus. Que é a versão do unicórnio que tem asas, né? Nossa. Ai, ai. Cara, o Pegasus é o animal. Assim, você não tem noção o tão incrível que ele é. Sério? É surreal. É surreal. Então, bora lá, então? Ó. Bora. Já vamos... Pera aí. Pra eu domar o Pegasus, vai Special Kibon, né? Se não me engano. É isso mesmo, aham. Tá, então eu já vou fazer. A gente já vai lá. Só que antes disso, gente, deixa o seu like aí. E outra coisa. Segura você. Se inscreve se não for inscrito. Cara, a série tá muito legal, de verdade. Tá top, né, cara? E... Eu tava mostrando esse piteiro pro Andrew, gente. Ele até... Sem querer usou uma habilidade que eu nem tinha testado ainda, que é isso daqui, ó. Ele dá um raio, velho. Olha que louco. Nossa. É muito top isso daí. Caraca. Esse raio, ele dá dano e dá um stun no bicho também, velho. É bem interessante. Aham. Pô, o malinho. Eu acho... Olha lá. Oi. Ah, ele parou de... Ele parou de... Ele fica eletricutado, velho. Caraca. Toma, vacilo. Já era. Mas os malinhos, eles têm habilidades adicionais, geralmente, né? Tem, né? Eu não sei se o teu unicórnio... Sei lá se o seu unicórnio aqui, que você tem malinho ali. Aham. Você não tem o cavalo malinho, né? Não. Eu tô confundindo. É fable. Não tenho, é só o fable. Aham. É... Então, mas eu vi que ele tem uma habilidade... Oh, sai fora. Olha lá. Olha lá, o rupiter usou sozinho. Caraca, velho. Caraca. Tem cavalo, se eu não me engano, ele tem uma habilidade que ele solta um monte de gerboazinha, velho. Muito louco. Ah, nossa. Esse é topo, né? Você já viu? Acho que eu vi. Acho que eu vi alguém usando aqui. Surreal. Massa. Muito massa. Bom, beleza. É... O que eu uso a predomais, Rudolf? Rudolf? É... Ele usa Mejo Berry. Mejo Berry? Sério? Sim. Caraca. Bom. Preciso de ovo de Apex. Deve ter aqui. Apex. Que bom. É, tem pouco, mas tem. Dá pra fazer aqui. Duas rações dá, né? Dá. Beleza. É, é pra dar. É, duas é pra um... Ah, eu peguei o Keeble já. Opa. Itens. Não, eu peguei Apex Keeble. Não é Apex Keeble que eu quero. Eu quero Apex Egg. Ah, sim. Bom, gente. Eu vou fazer duas rações aqui, então. E o Ender me emprestou aqui algumas munições de rifle. Que vai ficar mais fácil, hein? Caraca, velho. Tá rolando uma baguncinha. É, o bicho começou a invadir aqui, ó. É estranho. Cuidado aí. Pô, tava sem roupa. Agora que eu percebi. Como assim? Nossa. Privacidade, hein? É, tava desprotegido aqui, né? Joga fora essa. Aí. Beleza, tudo certo, tudo. Ô, esses dias eu coloquei a raçãozinha no bichinho vacilo ali, velho. No Elder Icturns. Ele comeu, velho. Duas rações. Qual que era? De malinho, velho. Putz. Nossa, cara. Sacanagem. Bom, seguinte, pessoal. Vamos primeiro pegar o Pegasus. Ó, o cara ficou vivo aí. Ficou vivo, cara. É, deixa ele aí. Caraca, tá escurão. Vamos lá no Pegasus, gente, que eu já sei onde é. E depois a gente volta vasculhando aí, beleza? Sim, né? Bora lá. Partiu. Beleza. Galera, ó, já estamos aqui nessa árvore. E eu até tinha vindo aqui no vídeo passado, mas, cara, tem muito Pegasus aqui, ó. Tem um 140, que é esse daqui branquinho. Aliás, todos são brancos, né? É, é verdade. E tem um 145 aqui, eu acho, também, ó. Nossa. Em dois, velho. Se quiser pegar até um pra você, eu não sei se... Eu vou pegar. Eu tô precisando. É, não, é 135. É, tá bom também. Ah, é, vou pegar. Aqui, 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 aqui. Meu Deus. Corre, corre, corre. Tem um demônio aqui. É, tem. Pior que tem mesmo, é ovelha. Nossa. Viu que tem um cavalo malinho ali? Tem, tem. Esse daí, velho, ele solta umas gerboas, velho. Foi esse que eu encarei até. Bizarro. O 145 tá aqui? É esse que tá aqui na minha frente, ó. Ah, o 140? É, 140. O outro é 135. Eu pego o 130, então, daí... Onde que ele tá? Eu não vi ele ainda. É só você ir reto aqui, bem reto aqui, que você vai achar ele. Tá, beleza. Valeu. Tá, peraí. Ih, nossa. Bom, eu acho que... Cara, ele tem pouco torpor, né? Ele tem 58. Vai ser fácil o baile, né? É, vai ser fácil. É. Aí, eu acho que eu deixei ele escapar. Cuidado. Nossa, tá cheio de pegas. Ah, não. Ih, caiu. Nossa, mas ele caiu muito longe, velho. Caraca. Bora, 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 gente. Bora que tem... É, cuidado que tem uns demônica aí, velho, que é terrível, velho. Tem, né? Eu vi um eco dos demônica aqui agora. Eita, ele tá bem pertinho de você. Nossa, velho. Tem uma alinha e tem uma ovelha demônica ali agora. Do lado dele. Que regiãozinha é essa, hein? Região bizarrinha, velho. Mas é... É, aqui é bizarro. Sim, no geral, aqui é até tranquilo pra domar, porque... É só isso também, né? É só isso, é. Ai, malinho. Não vai encher o saco aí, malinho. Pô, eu tô louco pra domar esse malinho, velho. Ataque. Nossa. Experiência própria. Ai, caraca. Eu nunca vi cá, bola tá aqui, velho. Ah, cara. Ah, errei o tiro. Droga. O que aconteceu aqui? Ah, não. Malinho, eu vou derrubar você, hein? Vacilão. Ah, para. Cara, meu bicho é muito... Ele travou ali. Ah, olha lá o malinho. Nossa, velho. O malinho jogou as gerbônias em mim. Caraca. Sai fora, velho. Gerbô, não. Cara. Aí, fiz ele cair no morro. Boa. É só esperar os gerbônias caírem também. Tá tranquilo. Cara, mas é muito louco essa habilidade, gente. De jogar... Sei lá o que é aquilo. Bom. Aham. Caminho livre para o Pegasus. Vamos lá. Com licença, senhora... Com licença, senhora... Nossa, gente. Que cena linda. Olha, na moral, galera. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é uma arte. Eu estou fascinado aqui com o Pegasus, velho. Você é louco. Caraca. É um animal muito show de bola, hein? É incrível, né? É. É muito bonito, né? Ai, não consigo subir ali. Que barulho que é esse? Nossa. Que barulho que é esse? Cara, eu só espero que não seja esse demônio aqui do meu lado. É torcer, né? Ah, eu estou vendo ali. Boa. Vamos ver se ele vai comer uma ou duas, gente. Espera aí. Ele come... Ai, caraca. O demônio que está me olhando. Não, por favor. Não me ataca, não, 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 não. Caraca, que barulho chato, velho. Cara, é um chefão. Ele está aqui pertinho. Ui, loucou o Pegasus. Ui! Que isso, velho? Que isso? Que isso? Olha lá no mar, velho. O Godzilla. Vem. Olha lá no mar, velho. Como assim? Cara, já assistiu aquele filme Pacific Rim? Círculo de Fogo? Sei. Cara, não é um jeito. Cara, espera aí. É lá no mar esse barulho. É o Godzilla, velho. Como assim? Você trouxe quantas sanções? Duas só. Ah, putz, é mesmo. Não, não foi mal, cara. Tá, mas eu vou... Eu já domei ele aqui. Daí eu já vou voltar lá na base e já pego pra você, tá? Beleza, valeu. Calma aí. Olha você aqui. É, o único porém aqui é que o Pegasus tem vida baixa, né? Sim, por enquanto. Mas ele é top, hein, cara? Olha o que eu amo. Como é, você viu? É, você viu ali? Caraca. Você já derrubou outro lá? Caraca. Eu derrubei, tá derrubado. Tá. Então é o seguinte, galera. Eu só vou dar um bizu aqui nesse bicho do mar. Daí eu vou pegar outra ração. Daí eu já volto. São duas, né? Só pra garantir. Isso mesmo. Caraca, velho. É o Godzilla mesmo, hein? É, cara. Aquele bicho é forte, hein? Ó, gente. Algo me diz que eu não deveria estar vindo pra cá, velho. Que porcaria é essa? Mas eu sou curioso. Olha lá. Olha lá. Que isso? Cara, eu não tô... Mano, ele tá jogando umas bolhas aqui. É, eu estou... Caraca, velho. Bom. Vazei. É muito forte, hein? Sai daqui. Tá, gente. Já volto aí. Estamos de volta, gente. Ó, já peguei... Eu trouxe quatro rações, porque eu tô achando que eu acho que eu tô querendo domar aquele fable lá, hein? Ah. Já estamos aqui, né? Eu já dei bastante turpor nele. Ó, eu joguei aqui pra você. Ah, isso sim, hein? Ah, valeu, cara. É que meu bicho, ele tava viajando ali, sim. Se esse bicho deixar a gente gravar em paz... É, então, cara. Caraca. Barulhão, hein? Mas enfim, gente. Eu vou procurar aquele fable. Eu acho que vale a pena a gente domar ele, já que eu dei bastante turpor e ele parece ser bem bom. Olha lá. Ele já tá com metade do turpor. É. Ah, ele tá aqui embaixo. É, falei errado. Falei fable. É um nível 100 aqui, ó. Mas ele tem chifre. Tem. Ah, então... Pois é. Dois. Ai, caramba. Corre, 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 corre. O cara tá colocando aqui. Ai, caraca. Corre. Ah, velho. Ela atacou você? Não, ela tá olhando pra mim. Caraca. Eu venho bem pertinho, meu pedro foi pra cima dela. Ah, entendi. Ó, eu vou derrubar uma linha agora, hein? Não, tem uma outra aqui. Toma. Não, 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 malinha. Não buga não, meu dardo. Toma. Derrubei uma linha. Boa. Galera, temem duplo, triplo, né? Ah, não. O Rudolph já nem sei se eu vou domar hoje. Vamos ver, né? Caraca, olha só, velho. Já vou pegar aqui. Não, esse malinha aí é gigante demais. Ele é grandão, né? Cara, eu só quero domar ele pra ver a habilidade lá dele dos... Dos bichinhos pequenininhos, tá? Olha isso aí, galera. Bom, um teste rápido aqui, ó. Aham. Cadê? Olha que louco, velho. Caraca, vai ser muito coração. Não, olha isso, olha isso. Caraca. Choveu, já erbou, velho. Nossa, cada uma tem seis mil de vida. Oito mil. Eita. Para, que essas vacilas. Será que elas dão dano? Será que elas dão... Elas atacam... É... O problema é que aqui não dá pra atacar nada, né, velho? Tá meio... Ah, tem uma ovelha ali, ó. Ah, é de rítmio, velho. Tem uma ovelha normal? Gosta de ter um cavalo demoníaca aqui. Eita. Bom. Depois a gente testa ela melhor. Fiz o seguinte, gente. Vamos sair dessa área que esse barulho tá chatão. Tá. Tá muito. E... Eu quero entender qual é que é desse Pegasus, velho. Vambora, hein? Vamos pra outra ilha, lá. Bom, gente. Voltamos aqui. Eu já vou pegar o meu unicórnio. Porque ele... É... Unicórnio não, velho. Eita, nós. Caraca. Meu, Pegasus. Cadê o Pegasus? Tá aqui, ó. Porque esse cara, gente, ele não é só um Pegasus, galera. Ele é uma entidade. Ele... Nossa, ele é... Eu não sei nem explicar. Uma criatura que evolui aqui no Ark, gente. Diferente das outras, tá? Sim, né? Então a primeira coisa, ó. Quando a gente monta já aparece ali, ó. Kill count, né? Ali do lado. É isso, né? Sim. Então explica aí, Andrew. O que que acontece ali, velho? Quando a gente vai aumentando. Olha, quanto mais a gente aumenta... É... Caraca. Tem que concentrar. É, tá difícil falar com esse barulho, hein? Tá difícil, né? Então, quanto mais a gente aumenta, mais poder e o Pegasus nem que vai acumulando, né? Ele precisa de no mínimo 250 kills para poder evoluir. Caraca. Quanto mais mesmo... Quanto mais mesmo... É, kills dá para evoluir ele para um bicho muito mais forte que o normal, sabe? Aham. É muito top. Olha lá, por favor, diga adeus ao Giovanni Faustino. Adeus, Giovanni. Caraca, Deus. Aí, ó. Bom, beleza, é... Então. Então vamos lá, eu preciso matar 250 criaturas? No mínimo, cara. Nossa, eu matei uma. Boa. E quantas vezes que ele evolui? Uma só. Uma só? Uhum. Só que, se por exemplo, você matar mil criaturas, ela vai começar no level, acho que 500, cara. Aham. Assim, o próximo estágio dela, né? Aham. Isso que é top. Eu matei 600 criaturas com o meu, 600 escopas, né? Aham. Eita, o barulho. Caraca, velho. E ela pegou level 410. Ela começou, né? Com 600. Sei. Bom, então o negócio é a gente matar muito, né? Muito. Independente da criatura. Independente da criatura. Boa, já é boa. Ó, já conta. O ideal, gente, é... Isso, vai perder C aí, hein? C? Aham. Espera aí. O botão direito, eu acho que... Espera aí, espera aí. Eu travei aqui. Eita. Esse barulhinho está chato, está chato mesmo, hein? Está complicado. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui, pera aí. É, mano, barulho chato. Bom, beleza. O botão direito, então, que ele faz o quê? Deixa eu ver. Não faz nada, né? Pode. Não faz nada? Ele dá um coice, né? Então, aperta o X. Meu Deus. Caraca, agora sim pega. Nossa! É tipo uma bolha, né? Ah, uma explosão muito top, cara. Vê daí. Olha lá. Uh! 6 mil de dano e farma pedra? Caraca, farma pedra, farma tudo, velho. E farma cristal, deixa eu ver. Nossa, farma... É, pera aí. Não farmou. Deixa eu ver esse farma cristal. É, ele pegou pedra do cristal, mas tá bom. Farma é o que importa. É, é farma, então, né? Então, né? Não, mas o dano é muito bom, velho. 6 mil e no chifre aqui tá dando 1.500. Muito bom mesmo. Olha, eu recomendo você vir nesse laguinho aqui, hein? Esse laguinho aqui... Esse riozinho, né? Na verdade. Eu tô aqui na frente. Tá, deixa eu ver. Aqui é top, hein? É, o riozinho deve ter muita criatura, né? É, os peixes, cara. Assim, é muito fácil matar esses bichos. Aham. Pera aí que eu... Do paraqueiro. Aqui, ó, você assona o binóculo, a coisa, a luneta. E você vai apertando o X aqui em cima, por cima? Você vai limpando, cara. Show de bola. Entendi. Mas o resto, o certo mesmo, é no riozinho pequeno, né? Quanto maior, pior, na verdade. Aham. É, por incrível que pareça, aqui tá limpo, mas... Vamos indo, vamos indo, ó. Vamos indo. Estiracossauro... É, estiracossauro não, é estigmolok. Aí pra bala também. É, não é tão fácil, né, gente? Matar 250 criaturas, mas, ó... A gente tem que se aproveitar disso, né? No mínimo, né? Sim. Ai, nossa, ele entra na água. Eu não sabia disso, hein? Ele entra na água. Quer dizer... Eita. Não que ele nada, né, mas ele entra. É. Ó. Ah, aqui tem bastante peixe, ó. Boa. É, quanto mais peixe, assim... Ah, é, mata. É. Eu recomendo também você fazer aqueles drops, né? Aqueles... Coisa do... Drop do Instinct, ó. Sim, 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 é. Eu tava com receio, né? De fazer com algumas criaturas mais fracas, mas acho que dá, hein? Sim, né? É, dá pra fazer um azul, dá pra fazer até um vermelho. Se for nós dois. Nós dois. É, porque vem criatura vanilla, né? Elas são fraquinhas. É, é vanilla, aham. Verdade, faz sentido. Os vanillas aqui tão muito... Puta merda, velho, o demônio que é que... Meu! Caraca. O porcão de fogo do começo da série, velho. Nossa, velho, tá sombrando. Eu levei um fogarão. Cara, ele quase matou o bichinho, velho. Ficou com 7 mil de vida. Cuidado. Minha. Nossa, eu dei um grito, gente. Foi mal, hein? Cara, tem uma origem me seguindo. O que é isso? Não vem pra cá. Eu sei que eu consigo, hein? Boa. Olha aí, galera. Será que a gente vai conseguir hoje? 34? É. É difícil, né? É. Mas tem que ir aos poucos, gente, farmando. Vou até dar uma pausa aqui pra recuperar a vida dele. Ó, tem um... Ai, tem um Ferox atrás de mim, velho. Caraca. Não, 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 não. Vou, 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 vou. Vai pra cima. Caraca, velho. Galera, não dá, velho. Não dá. É um descuido e você... Prau, já era. É. É isso. Vou até upar a vida dele aqui um pouco. Velocidade também. Cara, que tristeza isso, hein? Nossa. É uma tristeza. É. Caraca. Mas eu achei muito louco essa habilidade dele. E o Torpor dele, como é que é? É bom? Ah, é legal, hein? Eu acho que é top. É que tem que aumentar dano, né? Quanto mais dano, mais Torpor. Aham. Acho que dá, hein? Testa aí pra você ver. Eu acho que é melhor. Vou testar aqui no Brac. Ó. Eu pego um... Alpha Brac? Ups, vem no Alpha. Pode ser. Vem no Alpha. Mas acho que vai dar... É bom pra testar, hein? É. Deixa eu só recuperar a vida dele antes, antes que eu me arrependa, né? Ah, sim, né? Porque ele tá bem fraquinho aqui já, o coitado. Então vamos lá, gente. Escrevam aí nos comentários quanto que vocês acham que ele vai dar de Torpor. Eu chuto aqui uns... 10 a 15 mil. Já que eu peguei um pouquinho de dano nele. Olha, bom chute, hein? Vamos ver, vamos ver. Não vai morrer. 3, 2, 1 e... Foi! Vamos ver. Nossa, deu 4,5. É, deu 4,5. Foi bem ruim. 4,5? 4,5. Caraca, ele tá fraco, hein? Tá bem fraquinho. Mas beleza. Eu não tô contando muito com ele agora, eu tô contando quando ele upar. Bom, gente, mas eu matei... 42 criaturas por enquanto. E eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou usar uma outra estratégia. Quer dizer, eu vou usar a estratégia de ir ali no laguinho também. Mas eu vou lá na praia, perto de casa. Porque lá também tem bastante criatura... Fraquinha assim, né? Que dá um... A gente não se arrisca tanto, né? Dodô. Sim, né? A lá é top. Aham. A prainha é boa. Não, não. De pouquinho em pouquinho vai, ó. Sim. Quando a criatura é fraca, a gente pode ir dando chifrada, que é mais rápido ainda. Verdade, cara. Tem que carregar essa bola aqui, esse super... É. Essa habilidade, né? Às vezes demora um pouquinho. É. É isso. Ó, 3 braque. Brau. Braque, quando não é alfa, é fraquinho também. Sim, né? É fácil, sim. Sim. Bom, vamos voltar pra casa. E é isso aí, galera. Bom, esse vídeo ficou bem longo, gente. A gente domou duas criaturas. E o Fable, eu deixo pra mostrar pra vocês com mais detalhes no próximo vídeo, porque... É muita coisa pra um vídeo só. É muita coisa, né? É. E eu trago ele upado depois, gente. Beleza? Opa, aí sim, hein. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!